Scanometria digital, tecnologia em uso no diagnóstico por imagem. Sejam bem-vindos ao TV Radiologia, meu nome é Claudio Souza, eu faço parte da 9AD e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre essa imagem aí que nós soltamos ontem a respeito da Scanometria digital, de onde é essa imagem, como ela foi feita, pra que ela serve, alguns detalhes bem importantes. Antes de mais nada, é interessante dizer que a tecnologia está presente cada dia a mais, não somente no nosso dia a dia, em coisas corriqueiras, no ato de pedir um transporte, no ato de pedir uma comida, mas ela chegou muito, muito forte também na medicina, principalmente agora na atualidade, com os algoritmos de inteligência artificial. E na radiologia, falando de radiografia, nós tínhamos aí uma dificuldade, era um exame um pouquinho mais chato de se fazer, que é a Scanometria digital. Scanometria digital que tem como objetivo a mensuração dos membros para aferir alguma discrepância no tamanho. Muito bem, antigamente nós fazíamos no 35 por 43, com a régua, havia ali a necessidade de fazer articulação coste-femoral, joelho e tornozelo no mesmo filme para uma leitura ali, e com técnicas de aferição. O médico radiologista dava o diagnóstico se havia um encurtamento ou não, enfim. E com a chegada da digitalização, nós conseguimos aí estar melhorando, digamos assim, esse estudo com técnicas que vão desde uma composição de imagens ou até mesmo imagens panorâmicas, que é o que nós vamos demonstrar para vocês agora dentro do Pax da nova EAD. Assista o vídeo até o final, isso tem uma novidade muito bacana chegando para você. Então nós temos aqui o que, pessoal? Nós temos aqui, foi realizado aqui com 35 por 43, uma radiografia pegando toda a cintura pélvica e o terço médio proximal aqui do fêmur, já com a régua centralizada. Depois foi realizado aqui, pegando região de joelho, ok? E depois foi realizado pegando perna, sempre com a régua estática ali ao centro. Muito bem. E como que acontece essa mágica aqui, então, professor? Nesse caso, pessoal, foi feita uma montagem que nós chamamos de Composer. Então, por meio do software, acabou que, nesse caso, as imagens se encaixaram quase que perfeitamente e nós conseguimos ter essa pseudo-panorâmica de membro inferior. Por que pseudo-panorâmica de membro inferior? Porque a panorâmica de membro inferior deve ser feita, de preferência, em ortostático, em uma única exposição, ok? Nesse caso, aí foi feita uma composição, daí vem o Composer, para ter essa imagem pseudo-panorâmica. Para quem não conhece o exame de escanometria de membros inferiores, ele tem como objetivo a mensuração dos membros, buscando aí diferenças entre um lado e outro. Então, às vezes, o paciente tem um encurtamento articular ali, ou a diferença de tamanho mesmo, de desenvolvimento de um desses ossos longos. E com a escanometria, o médico radiologista consegue mensurar. Nesse caso aqui, foi necessário a utilização da régua, por quê? Como eu disse para vocês, é uma imagem pseudo-panorâmica. Se fosse uma imagem panorâmica digital, você não precisaria da régua. Por que não precisaria da régua? Porque você tem ferramentas, ok? Aqui, você tem ferramentas, eu vou colocar aqui na linha, a altura da acetábulo, muito bem. E tem ferramentas aqui que você pode, depois, estar fazendo o quê? Estar fazendo a mensuração do tamanho do fêmur. Então, digamos aqui que fosse isso, eu conseguiria aqui medir, traçaria a outra aqui, mediria aqui na altura certinho. E essa ferramenta aqui, ela é utilizada onde? Ela é utilizada na escanometria por tomografia computadorizada. Como assim, professor? Escanometria por tomografia computadorizada? Exatamente, pessoal. Mas nada mais é do que apenas o scout. E o scout, ele me dá uma imagem panorâmica e, com o uso das ferramentas de mensuração, é possível que o radiologista consiga ter a exatidão do tamanho dos membros e saber a diferença entre eles. Nesse caso aqui, a régua ainda se faz necessária. Por quê? Porque é uma imagem montada. Então, você vê que até aqui no fêmur, a gente consegue ver essa diferença. Porém, esteticamente, ela fica bem bonita de se observar. Mas como a régua é a única estrutura que está fixa desde o começo, o radiologista consegue se nortear. Não se apeguem nessa questão de como é feito. Vocês não vão laudar exame. Se preocupem em saber posicionar o exame e entregar uma boa imagem para o médico. E, como vocês podem perceber, nós estamos num visualizador web, tá? Um visualizador web aqui da nova EAD Imagem. O que é a nova EAD Imagem? Então, nós temos uma grande novidade que está para surgir aí para vocês, onde os nossos alunos poderão ter acesso ao Pax da nova EAD. E, com isso, dentro de todos os estudos, dentro de todos os casos discutidos, além dos nossos fóruns, vocês também poderão estar fazendo a sua própria análise dos exames, fazer o download dos exames, se assim desejar. Então, nós estamos preparando algo bem bacana para vocês. Trouxe esse caso aí hoje justamente para afomentar um pouquinho isso daí. E, como vocês já conhecem a nova EAD, aqui a gente não brinca em trabalho, tá ok? Sempre inovando, porque aqui você aprende de verdade. Eu aguardo vocês, então, no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, pessoal. Um forte abraço e até mais.